No vídeo de hoje nós faremos dois recheios para bolos e trufas em três minutos, a mesma base e sabores diferentes. Olá meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma receita. Para essa receita de recheio simples nós só vamos precisar de três ingredientes. É muito fácil ficar comigo até o final que vai valer a pena. Aqui para iniciar eu tenho uma lata de leite condensado e eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite e misturar. Misturar até o creme de leite e se incorporar no leite condensado. É bem simples essa receita. Esse recheio eu gosto principalmente para trufas, para fazer barras de chocolate recheada na época de Páscoa para ovo de Páscoa. É perfeito, rápido e muito prático, mas também fica muito bom para bolos. Ou seja, é um recheio perfeito para quase todas as sobremesas. Aqui eu já misturei. Você pode fazer um sabor só, mas eu irei utilizar para fazer dois sabores. Então eu vou dividir ao meio essa mistura de leite condensado e creme de leite. Dividi em duas partes. Então é correspondente a meia lata de leite condensado e meia caixinha de creme de leite em cada uma das partes. E agora eu vou adicionar suco em pó no sabor morango. Pode ser qualquer marca. Tem algumas marcas que são melhores, né? Às vezes o sabor. Então você escolhe uma marca de boa qualidade. Por ser meia receita, eu vou adicionar meio pacotinho. Se você for fazer tudo de um sabor só, você adiciona um pacote inteiro. E daí eu vou misturar. E agora você vai mexer aqui rapidamente por um minuto. E conforme você vai mexendo, você percebe que a textura muda. Olha só, mexer por um minuto e veja essa consistência. Se você quiser ele mais consistente, você pode colocar um pouco mais de suco em pó. E vamos para o próximo. Aqui a mesma coisa. Eu vou utilizar meio pacote. Esse pacote tem 18 gramas. É aproximadamente uma colher de sopa de suco em pó. Esse é o sabor de abacaxi. E aqui também eu vou misturar por um minuto. Vai misturando. Enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de conhecer, já aproveita para se inscrever. Tem um botãozinho logo aqui embaixo, inscrever-se. Clica nele. Clica também no sininho que vai aparecer. Assim você sempre vai ser avisado das receitas aqui do canal. Tem várias receitas práticas e fáceis, iguais a essa, para você fazer no seu dia a dia, para quem faz doces para vender. Com certeza vai ter uma receita muito útil para você aqui. Então, já se inscreve. Quem se inscrever, me fale nos comentários o seu nome e me inscrever no canal para eu mandar um abraço para você. Olha só, tudo misturado. Olha a consistência, como fica firme, fica parecendo um mousse. Aqui estão a consistência dele. Olha só que maravilhoso. Já pode usar para rechear dessa maneira. De acordo com a marca, ele pode ficar um pouquinho mais firme. Olha só, eu percebi que esse daqui da marca Tang fica um pouquinho mais firme. Pouquinha coisa, mas fica. Então, isso também pode variar de acordo com a marca. E aqui, já está pronto o nosso recheio. Porém, se você quiser ele um pouquinho mais consistente, você pode levar para a geladeira por meia hora. E eu vou fazer isso. Eu vou levar para a geladeira, deixar eles descansarem por meia hora. E daí eu volto aqui e mostro para vocês. Meus queridos, aqui está, depois de 35 minutos na geladeira e vamos ver a consistência. Mas antes, se você está gostando, já curte aqui e deixa um joinha para eu saber se você gostou. Não custa nada e você me ajuda bastante. E se você gostou muito da receita, então me fale, amei a receita ou deixa só um coraçãozinho nos comentários, combinado? Olha só essa consistência que maravilhosa. Se você deixar na geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais firme, como você pode perceber aqui. Bem, meus queridos, é isso. Dois recheios prontos em 3 minutos. Espero que vocês tenham gostado e eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus!